Fala aí galera do YouTube, aqui quem fala é o DG, valeu, até mais, beleza, vamos lá. Ahn, vou estar gravando o vídeo aqui rapidinho, com o Shotman Robots, o Shootman Robots, um negócio assim. Ahn, por que que eu vou gravar esse jogo, de um jogo antigo né, eu já tô arranjando um outro aqui, tá, só que eu só vou gravar esse pra poder estar testando o meu novo monitor, sim, eu tô com outro monitor agora, né, só que esse aí eu tive que comprar, então já não foi tão legal, mas eu comprei um novo monitor, agora eu tô usando dois monitores, esse monitor está com o jogo, vocês estão vendo aqui o jogo, e na minha direita aqui, eu tenho outro monitor que está enfiando o vídeo, tá, o vídeo do Montarias Exóticas Parte 2, demorou? Ahn, então só vou, vou, só nessa missão aqui ó, só enquanto, eu vou estar só baixando aqui a música, porque eu acredito que deve estar alta. A resolução 1920x1080, eu posso estar colocando nessa ou a de trás, eu estava tendo um problema galera, vou estar comentando aqui por vocês, que caso vocês tenham esse problema, já vai estar resolvido. Eu fui gravar, fui gravar não, fui jogar o Dead Rising 3, Apocalypse Edition, no PC ontem, na verdade de noite, e não funcionou, tá, por quê? Porque estava, a resolução parece que não estava certa, 1920x1080, eu procurei ajuda em fóruns e tal, mas fora os gringos, né, lógico, né, Porque brasileiro não ia ter isso, né, aí, tipo, eles não souberam explicar direito o que que era, tá ligado? Eu não perguntei o que estava procurando, mais ou menos, o meu problema lá, aí eu consegui resolver só reestalando, assim que eu instalei o Dead Rising 3, e coloquei 1920x1080, funcionou de boa, eu estou jogando de boa, demorou? A qualidade, galera, vou estar explicando aqui rapidinho, a qualidade do jogo aqui não pode estar muito boa, eu não sei, não está a qualidade HDMI, que é o que eu gravo, que eu gravo o Dragon Age, que eu gravo os jogos aí, né, por quê? Por causa que o monitor, esse monitor, ele não, eu, eu estou usando a entrada VGA nele, eu acho que é esse, Ah, eu esqueci, eu estou, acho que é um negócio desse tipo aí, aí eu ainda tenho que comprar um cabo, demorou? Então, desculpem a imagem, mas vamos lá. Aqui está o meu cara, eu vou abaixar só a música aqui no meu, na minha caixa de som, e vamos meter bala aí, ó. Meu cara está nível 7, firmezinha, comecei a jogar quase agora mesmo, uns, uns, uns 20 minutos atrás aí, eu estava jogando esse jogo. Porque, que, eu ainda tenho que gravar, eu tenho que lembrar pra vocês, que eu tenho que gravar vídeos de, de, oh vaca, Eu tenho que gravar vídeos de, Final Fantasy XII, só que a questão é, por que eu não estou gravando ele aqui agora, tá? Pra quem quer, né, assistir ele, ou qualquer coisa, porque o vídeo é importante, esse vídeo que eu vou estar mostrando. Ahn, por que que eu não gravei ainda? Porque pra eu estar mostrando ele mesmo, direito, eu teria que ter uma manete pra poder usar emulador. Eu não possuo mais o Playstation 2, que é o primeiro, os primeiros vídeos foram feitos no, no console, no Playstation 2. Mas, o, e o, de resto, eu fiz, foi no emulador. Eu gravei no emulador. Tipo, por exemplo, enfrentando o Zodiac XP, foi no emulador. Demorou então? Só que, usando manete. Aí, agora, eu não tenho manete, eu tenho que arranjar uma manete ainda. Demorou? Porque, isso eu tenho até que explicar mesmo. Porque, eu estava meio que ocupado. Eu ando meio ocupado, esse tempo atrás aí. Dá pra notar pela sequência de vídeos, o tempo que eu demoro pra postar os vídeos. Eu ando um pouquinho meio ocupado. E, ainda mais que agora eu tive que comprar um novo monitor. Aí, eu tive que arrumar o espaço pra deixar dois monitores. Entendeu? Eu tive que arranjar uma mesa. Eu tive que fazer uma mesa, na verdade. Pra caber dois monitores. E, isso levou um tempo, tá? Aí, porque minha mesa, ela é presa na parede. Ela não é presa, ela não tem calçamento, né? Acho que é isso que pode dizer. Não sei se é assim que se diz. Ela não tem, então... Então, foi bem demorado pra fazer. O que mais? E, também tive outras coisas aí. A melhora do meu computador. Eu tive que reformar ele um pouco. Porque tem alguns jogos que estão lançando aí, que agora já tem que... Não é melhorar. É ter mais espaço. Eu não tô tendo muito espaço no meu HD. E olha que eu tenho dois teras. Tão ligado? Eu tenho dois teras de HD. E eu não tô tendo muito espaço pra isso. Então, acho que é isso. Mas o vídeo do Final Fantasy é o que eu quero que saia logo. Eu quero que saia mesmo. Mas antes de arranjar uma, tá... Uma... Uma... Oh, fiado. Antes de arranjar uma... Antes que eu arranje... Uma manete... Vai, velho, ó. Não quer não. Tá, né? Antes que eu arranje uma manete, eu vou estar arranjando um cabo. Um adaptador, na verdade. Você tem que usar um adaptador nesse negócio. Vou arranjar um adaptador. Agora você me deixa aí, né? Então, é isso. Esses aí são os recados aí. Demorou? Estranho porque no vídeo do... Do... Do Dragon Age... É... Montarias Parte 2. Eu tava com um monitor. Tava com uma Smart TV. E agora eu já tô com um monitor. Então... Aí já tive que fazer uma mudança bem... Bem rápida, na verdade. Mas aí, vamos... Vamos pro jogo. Hum... Eu não vou contar a história do jogo, porque... É só... Em resumo, é um cara que quer destruir o máximo possível de robôs... Que ele conseguir antes de... Antes de morrer. Então é isso aí. O jogo é online, tá? O jogo pode ser jogado online, em co-op. Eu, no caso, não estou. Vocês podem estar vendo. Né? Só tenho eu aqui. Para a minha infelicidade. Às vezes é bom jogar online. Só que eu não estou. E, galera. Outra coisa. Que realmente... Eu tenho que falar muita coisa. Não muita coisa, porque o vídeo não vai ser grande. É só essa missão aqui e pronto. Só que... Eu teria que... Eu tinha... Eu tinha... Eu ia postar um vídeo... Do... One Piece... Caso como sou dois... De... Mostrando eu... Platinando ele. Tá? Porque eu platinei ele. Demorou? Só que... Qual que é o problema? Eu não vou postar mais. Demorou? Vídeo de Playstation 3 não estará mais presente no canal. Agora só estará presente vídeo de PC. E é isso aí. É de... PC, né? É... Vídeo de jogos de nova geração. Tá? Porque os jogos agora vão ser de nova geração. Meu PC aguenta jogos de nova geração. Então é isso aí. Bem, é isso que eu tenho que falar. Ok. Esse jogo realmente é um pouquinho confuso. Se eu perco vida, eu não sei nem por que que eu perdi vida. Não se preocupe que os jogos lançados aí agora vai estar rodando no canal. Não se preocupe não, né? Porque... Ah, lembrando de falar aqui. Eu tenho que agradecer novamente as visualizações que eu estou recebendo do Dragon Age, do Dead Space e do... Acho que é só isso. Mas vai, velho. Tá bom demais. Beleza. Nível 9. Parece que agora é boss, não é? Ah. É isso, velho. Ah, caralho. Mexe comigo não, Zé, ó. Aí, ó. Destor... Destorou esse rapidinho. Falei com você. Então é isso, galera. Valeu pelo vídeo. Valeu pelo vídeo não, né? Valeu. Tô indo. Ahn... Então é isso, valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.